A impermeabilização de estofados protege o estofamento do veículo contra incrustação de sujeira, impregnação de poeira, manchas provocadas por substâncias pastosas e derravamento acidental de líquidos, mantendo o seu estofado sempre novo. A impermeabilização proporciona aos tecidos com fibras em algodão ou sintéticos mais proteção e eficácia, facilitando assim a remoção das sujeiras. A aplicação elimina ácaros já existentes no tecido e, após a aplicação, age como um repelente para os mesmos, evitando que o tecido umideça, impedindo a formação de fungos causadores de morfo e emboloramento. Evitação de agentes danificantes que enfraquecem o tecido e age como filtro solar fator 04, proporcionando ao tecido 4 vezes mais resistência aos raios solares, comparado a um tecido não tratado. Aquazero, não lavo. É o livro.